Olá, eu sou Vani Gilson, aqui para o Talk Nejo, e estou aqui com o Rafael Garcês, o cantor palhado. E aí, tudo bom? Como é que dá? Isso aí, acertou. O pessoal falou aqui muito bem de você, da sua carreira, eu estou te conhecendo agora e o pessoal do Talk Nejo. Então, assim, é uma honra receber você de Rondônia aqui. É longe, né? Ela mora lá em Palmas, ou ela mora lá no Tocantins, na cidade de... Eu sou de Palmeirópolis, sul do Tocantins, mas mora aqui em Goiânia. Palmeirópolis mora aqui, então eu sou de Rondônia, então não se cruza os dois, entendeu? Não se cruza. Não, de jeito nenhum. Mas um dia eu vou lá conhecer. É uma cidadezinha boa. E como que está sendo a sua experiência aqui em Goiânia? O que você conectou aqui? Quais foram as suas conexões que você acha que vai levar para Rondônia, que vai ser um divisor de águas na sua carreira? Eu vim de Rondônia muito pequeno, na época do circo, que eu trabalhava com circo. Eu nem conheço, inclusive, a cidade que eu nasci. Eu só nasci e vim embora. Com circo para essa região. Ainda chegou aqui há 10 anos atrás, em Goiânia, e moramos aqui. Só que hoje eu trabalho com circo e sou cantor e compositor aqui em Goiânia também. Aí eu estou por aqui. Estou em Goiânia. Menino, mas então vem cá. Vamos voltar aqui. Então você é quase igual a mim. Já tem mais de 12 anos que eu moro aqui em Goiânia, ué? Você mora 12 anos aqui? Não, eu moro há 14, mãe. Ganhei. Moro há 14. Mas você está disputando. Então você já é Goiânia. Goiânia, praticamente. Só que eu vim conhecer as coisas de um ano pra cá. Moro aqui há 14 anos e eu vim conhecer as coisas de um ano pra cá. E qual circo você trabalha? Sou do Circo Garcês, que inclusive é o meu sobrenome. Ah, não conheço. Agora está lá em Rondônia, viu? Eu não conheço também. Eu gosto de circo. Você sabe que eu falo assim, meu marido me leva no circo. Nunca foi? Seu marido é aquele ali? E por que você não leva lá no circo? Preconceito, né? Com o palhaço. Tudo bem, vou realizar teu sonho. Vamos levar em Rondônia. Eu acho muito incrível. Eu gosto muito de cultura. Eu acho a cultura do circo muito legal. E assim, trazer a sua cultura do circo, que você já nasceu, assim, pra música, eu suponho que seja bem diferente, né? Inclusive a música sertaneja, os cantores começaram em circo. Estãozinho em Chororó. Inclusive até fizeram um especial um tempo atrás de 30 anos, 40 anos de carreira, 50, né? 40? Eles sabem. 40 anos de carreira fizeram com o tema circo, né? Na Globo. Achei isso muito legal. Eu acho. Então, assim, até que a gente tá conversando uma coisa aqui, que pra alguns que vão ver vai achar o papo meio de velho, mas assim, não. Eu tô encontrando uma cultura que você vive hoje, que foi o auge da música sertaneja, foi no circo, né? Começou. E aí você vem de uma cultura que hoje não é tão valorizada quanto antes. Mas que incrível, viu? Parabéns pela sua história. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelo convite da entrevista. Toda a galera do Talk Nejo, acertei? Talk Nejo, um abraço. Continua acompanhando aí. E é isso. Qual que é seu arroba pra seguir? O meu arroba é Rafael Garcez Cantor. Em qualquer plataforma, Rafael Garcez Cantor. Gente, vou seguir, vou seguir ele, vou conectar com ele. e a gente vai fazer amizade aqui no Talk Nejo, viu? Que mulher, tudo nosso. Adorei.